Essa tentativa, Janaína, de protagonismo político por parte do presidente Lula, essa reunião é uma tentativa, aliás, de protagonismo político? Eu acredito que seja uma tentativa, mas para que seja algo real, é necessário ir além. Então, por exemplo, o presidente visitou o Papa, prometeu para o Papa que iria tentar ajudar a situação dos religiosos na Nicarágua. O Brasil assinou uma resolução. Bom, é um avanço diplomático, mas vai ficar por aí com o peso que o Brasil tem aqui no continente? Então, seja com relação à Nicarágua, seja com relação à Venezuela, se existe de fato o desejo de ter esse protagonismo, precisa ir além. E o primeiro passo para ir além é o presidente reconhecer que existe o problema. E todo o discurso do presidente vai na contramão. Então, não adianta fazer reuniões, bater as fotos e depois chegar aqui e falar o que ele fala normalmente. Então, assim, ele até tem uma oportunidade ímpar de criar aí um divisor de águas na medida em que foi eleito por uma frente que se dizia democrática, mas que rapidamente vem sendo abandonada. Então, assim, eu prefiro torcer a favor, eu nunca torço contra. Se continuar fazendo jogo duplo, não vai conseguir o protagonismo, vai conseguir desmoralização. Agora, sempre é possível a pessoa efetivamente sair do personagem e fazer realmente aquilo com o coração. Se ele acreditar e realizar, eu acho que pode ser um caminho. Seria extremamente importante, talvez o mais importante na mediação de conflito do mandato dele. Não, sim, por isso que eu digo, eu torço a favor, eu não torço contra. Agora, o teatro, o teatro, uma hora ele cai, entendeu? Então, tem que ser real. Não adianta falar uma coisa lá e outra aqui. Muito bem, Tardelli. Essa reunião é uma tentativa de protagonismo político por parte do presidente Lula? Eu acho que é o único protagonista possível. Não há outro protagonista. Não dá para trazer alguém da Europa para fazer isso. A questão latino-americana é a de ser resolvida na América Latina. E na linguagem diplomática, a gente tem que entender que pingo não é letra, pingo é um parágrafo. No momento em que o Lula senta junto com outros presidentes, na mesma mesa, em que situação e oposição venezuelanas, que se odeiam e se confrontam e os obriga a conversar, eu acho que isso é um sinal muito claro de que o governo Maduro não conta mais com o apoio que um dia teve. Olha, não dá mais. Não é possível, também, até por respeito à autodeterminação dos povos, princípio de direito internacional absolutamente basilar, que se faça uma invasão à Venezuela. O que é possível fazer? É possível fazer uma pressão política para que a oposição ganhe musculatura e possa fazer frente à situação. Porque não adianta você querer que o tigre, certo? Vai brigar com o gatinho. O tigre é muito mais forte. É preciso fazer esse gato crescer. Olha, é preciso fazer com que a oposição e a situação tenham alguma massa crítica para que essa conversa política possa se desenrolar. Ao mesmo tempo, você caminha economicamente. Olha, vamos diminuindo os bloqueios econômicos, o efeito do bloqueio econômico. Não é sobre o Maduro, é isso que eu canso de dizer aqui. É sobre a população comum da Venezuela. Se fosse só o Maduro, olha, Maduro, você não vai ter direito a carne, a remédio, a nada, mas a tua população vai? Tá. Mas é o contrário. Então, eu acho que esse momento é um momento histórico que a gente está assistindo. Olha, parece que o regime do Maduro começou a cair. E, curiosamente, ele começa a cair por estímulos externos. Porque parece que internamente ele ainda é muito forte ou ele é muito controlador, não importa a expressão que se use, internamente ele mantém a situação. É preciso que esse impulso seja externo. E a primeira... Sim. A bola foi... O jogo começou. Sim. E se o Lula conseguir a aspas, pacificação, repacificação, reordenamento, sei lá, de um nome que quiser, da Venezuela, ele marca a trajetória brasileira como a grande escola diplomática mundial.